Vem o meu cara, o negro, o lençol Já tá tudo preparado, vem com quem é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te conçoe de uma madrugada Dança, rola, até o sonaiado Me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te conçoe de uma madrugada Dança, rola, que hoje vai rolar Tchau Me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te conçoe de uma madrugada Dança, rola, até o sonaiado Quero que eu te conçoe de uma madrugada Quero que eu te conçoe de uma madrugada Dança, rola, até o sonaiado Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Olá Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Não tem nada, não tem nada, mas porquê ir para você? Quem vai te ver, quem vai te ver, quem vai te esperar? Se você decidir ir... Puxa o céu vai para você com o fogo, eu vou te ver com o fogo, eu vou te ver com o fogo, com o fogo. A gente se acolte não vai para você com o fogo, com o fogo. A gente se acolte não vai para você com o fogo, O que é isso? 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 O que é isso?